Não Me Peçam Razões Da Mansa Hipocrisia Que Aprendemos Não Me Peçam Razões Porque Se Entenda A Força De Maré Que Me Enche o Peito E Estar Mal No Mundo E Nesta Lei Não Fiz A Lei O Mundo Não Aceito Não Me Peçam Razões Ou Que As Desculpe Neste Modo De Amar E Destruir Quando A Noite É Demais É Que Amanhece A Cor De Primavera Que Há De Vir Que Há De Vir Não Me Peçam Razões Que Não As Tenho Ou Darei Quantas Queiram Bem Sabemos Que Razões São Palavras Todas Nascem Da Mansa Hipocrisia Que Aprendemos Não Me Peçam Razões Porque Se Entenda A Força De Maré A Força De Maré Que Me Enche o Peito E Estar Mal No Mundo E Nesta Lei Não Me Peçam Não Me Peçam Razões Não Me Peçam Razões Ou Que As Desculpe Neste Modo De Amar E Destruir 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 Neste Modo De Amar E Destruir